Estamos lá a cantar Portugal, de Marta C, vou precisar da vossa ajuda, vamos começar pela Olimpídez. Oh não! Oh não, oh que linda grava, o meu cor é o mais lindo. Que andar aqui na roda inteira, que andar aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh não, oh que linda grava, oh grava-no, o meu cor é o mais lindo. O Fandango do Ribanejo. O Fandango do Ribanejo. Comer e beber, a comitica, a cigana, a rua. Oh malhão, oh malhão. Quem te deu as botas? Oh malhão, oh malhão. Quem te deu as botas? Foi o caixeirinho, foi o caixeirinho. Foi o caixeirinho de as pernas tortas. Foi o caixeirinho, foi o caixeirinho de as pernas tortas. O Corridinho do Algarve é sempre a dar a volta. É só para que saibam que nós vamos a este metal e pelo mundo e que cantamos sempre esta música. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui as teus codinhas, trago aqui as teus codinhas, amanhã o seu jantar, amanhã o seu jantar. Deixa passar esta nossa vida de lente, vamos bailar o Corridinho da Madeira. Deixa passar esta nossa vida de lente, vamos bailar o Corridinho da Madeira. A Madeira é um jardim, a Madeira é um jardim, o outro não é igual, o outro não é igual. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim, nas ilhas de Portugal, nas ilhas de Portugal. Deixa passar esta lente brincadeira, que a gente vamos bailar o Corridinho da Madeira. Deixa passar esta lente brincadeira, que a gente vamos bailar o Corridinho da Madeira. Põe aqui o seu pezinho, para o Corridinho da Madeira. Eu tenho uma carta escrita, para mim que é o filho da Madeira. Eu fui de Lisboa à Sintra, a casa de Jacinto, para me trazer uns calçomões. Mas a pobre criatura, esqueceu-se a dada tua para as minhas professores. Põe aqui o seu pezinho, para o Corridinho, para o Corridinho da Madeira. Eu tenho uma carta escrita, para mim que é o filho da Madeira. Muito obrigada, viva a putzão! Eu sabia que você está chegando a sacada de saia.